Olá amigos, vamos fazer mais um vídeo aqui para vocês, demonstração aqui, vou compartilhar com vocês aqui a nova casa do CJ, a casa da versão do GTA Trilogy, foi convertido para o GTA Clássico, que é o que é o GTA que nós já temos hoje em dia, tá? Então, aqui o Júnior, ele converteu a casa, que está aqui já o modelo, a foto, do GTA Trilogy, né? Aí, aqui ele só pegou mais os modelos, as texturas, se vocês quiserem ter umas texturas melhores, vocês podem estar usando o Rosa Evolved, que é o que ele recomenda, tá? Porque as texturas originais do GTA Trilogy, não são, não há nenhuma textura boa, são exatamente as mesmas que nós já temos no GTA Clássico, e as que tem resolução maior são upscales horríveis, né? Então, as texturas do GTA Trilogy são upscales, né? Talvez tenha uma ou outra que se salve lá, que seja nova, né? Mas, o interessante mesmo, é o modelo 3D que eles retrabalharam, tá? Já fiz o download, vou deixar o link na descrição, e aqui está dentro da pasta do mod loader, tá? Eu vou demonstrar para vocês aqui, dentro da pasta do mod loader, eu vou mostrar para vocês a casa original, para vocês terem a noção da diferença, né? Porque olhando assim a olho nu, você parece que é a mesma coisa, né? Mas, dá para ver que o modelo 3D da casa, ele mudou, tá? Não é o interior da casa, é o modelo de fora do cenário, o interior já é outros modelos, totalmente separado da casa, tá? Então, vou iniciar aqui, só para vocês verem. Então, o interior é o mesmo, tá? Até o sofá todo quadrado aqui, tá? Deixa eu só mostrar para vocês, vou aqui, ó, vou desativá-la, só para mostrar primeiro ela original. Então, ó, já descendo pela escada aqui, a gente vê esse corrimão aqui, ó, é uma textura, ó, e borrada ainda, tá vendo? Tá vendo? Olha, tá aqui na escada esse corrimão aqui, é uma textura imitando madeira, era para ser concreto, não sei, ó. E isso é original do jogo, as texturas todas originais. As janelas ali, ó, tá vendo? Também é uma textura imitando a janela, tá? Não tem um modelo 3D mais caprichado para parecer realista, tá? E assim vai dando a volta pela essa casa aqui, as bordas, tá? Deixa eu mostrar para vocês por aqui, ó. Então, o modelo aqui, ó, nem pega. É somente a textura, não tem nem estrutura 3D, isso, tá? E a noite, ó, deixa eu mostrar para vocês como que é a noite, que a casa do CD é original. Ó, vou, tem uma teclinha aqui que eu aperto aqui, ó, pronto. De noite, ó, as janelas não acendem, tá? Elas ficam apagadas, ó, aqui é o modelo original, certo? Agora eu vou ativar o novo modelo, convertido do GTA Trilogy, para vocês verem. Então, isso aqui é uma das primeiras modificações que está sendo convertida do GTA Trilogy para o GTA Sanders clássico, que é o que a gente já temos, tá? E agora a gente já vê a nova modelagem, ó. As janelas já se acendem. As janelas têm na modelagem a profundidade de janela, né, bem mais realista. Tá vendo? Você vê, né, não fica aquela textura. Tá? Deixa eu iluminar aqui o tempo, aqui, ó. Agora, os corrimão aqui, ó, tá vendo? Já é bem mais bonito, bem modelado. Tem uma iluminação nova aqui, os Pre-Lights, iluminação do ambiente do modelo. O Junior lá adaptou. Olha só a modelagem da escada, ó. As texturas, ele reaproveita as mesmas texturas do jogo aqui, ó. Mas ficou muito boa também. Tá vendo? Modelo 3D, tá bacaninha. Olha lá, ó. A profundidade da janela parece bem mais realista, tudo. E assim vai dando a volta na casa, tá? Esse é o modelo que veio. Eles remodelaram, né? O pessoal lá da Grove Street. Modelaram lá pra Rockstar, né? E seria interessante, né? Como esse aqui é o primeiro, né? Já tem uma semana que lançou o jogo, já começaram a já extrair o jogo, já fazer tudo isso, né? Já trouxe pelo menos o modelo, então dá pra trazer. E eu acho que é o que eu espero que tragam mais modelos, né? Praticamente o cenário lá, pelo menos as melhores partes, porque tem muitos lugares no GTA Trilogy que foi modelado errado, né? Um lugar onde tem uma porca de... Uma porca de parafusos que era pra ser quadrada, eles arredondaram ela, né? Parece que não tinham noção do que era o negócio lá. Tudo que podia arredondar as bordas, eles foram arredondando, né? Que nem as rodas dos veículos. Eu não sei se eles fizeram isso de propósito, ou se eles colocaram num programa lá que arredondasse tudo que fosse quadrado, eu não sei. Mas tem muito modelo lá que tá errado, né? Teria que corrigir, mas a maior parte do cenário seria bom se convertersse para o GTA Clássico. Já pensou? Pegar o mapa, o cenário tudo de modelagem 3D e algumas texturas que ainda prestam lá, que dê pra utilizar. E converter-se para o GTA San Andreas Clássico normal. Jogar tudo lá no modo de loader, né? Porque a gente já temos o Open Limit Adjust, pra carregamento de modelos mais pesado e tudo, né? O Asi e Silent Pet. Nós já temos várias... Vários produtos aqui, várias coisas que ajudam aqui no carregamento de novos modelos, tá? Beleza, então vou deixar o link na descrição do vídeo aí pra vocês que quiserem fazer o download e tal. Muito bonito aqui a casa, ó. Ó, tá vendo as janelas, ó? Como tá com modelagem 3D mais bonitinha, ó. Mais realista, ó. Eles fizeram tudo direitinho, né? Tá vendo a janela? Tudo, ó. O modelo da casa bacaninha, beleza? Então, ative o sininho. Se inscreva no canal se você for novo. E deixe seu like aí se você gostou. Ó o modelo original, ó. As texturas até tá meio fora. Parece que tá fora de ordem aqui, de posição. Isso aqui é o modelo original, ó. Não tem a profundidade 3D, ó. Né? Beleza, então, galera. Então... Fui! Fui! Obrigado.